Onde abundou o pecado, superabundou a graça Jesus ele veio e tirou toda essa desgraça Pecado é momentâneo, só quer te destruir Eu não sei você, mas só tem vida aqui Onde abundou o pecado, superabundou a graça Jesus ele veio e tirou toda essa desgraça Pecado é momentâneo, só quer te destruir Eu não sei você, mas só tem vida aqui Só tem vida aqui Só tem vida aqui A morte não habita em mim não Com Cristo eu vou conseguir Ele me guia nesse mundão Rapaz que reina, rei dos reis Abundante vida agora eu tenho Me convidou, eu aceitei Vou me assentar ao lado do Senhor Sou grato por tudo que você fez por mim Deu vida, foi de graça E nada cobrou Me deu vida, foi de graça E nada cobrou A abundante é a graça do Senhor É a graça do Senhor Eu do arde Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz Eu vivia vazio O mundo me deixou abalado Eu disfarçava a tristeza com leve sorriso Mas Jesus veio e mudou o quadro da situação Hoje tenho vida, então posso cantar que sou de bem Graça me alcançou, ela me transformou Em Cristo sei que sou, mas que vencedor Vai, me perdoa pelas vezes que eu neguei a ti Se eu te troquei por coisas banais Me perdoa assim como Judas eu te traí Eu não quero viver sem sua paz Me leva pra casa, eu quero voltar Sem tua presença não posso ficar Os prazeres do mundo não duram pra sempre Mas tua palavra sempre permanecerá Eu não merecia tão grande amor Mas foi por mim que ele tanto sofreu É uma escrava, ele me chama de filho Poderoso é o cordeiro que reviveu Um inimigo até pensou que ia conseguir Mas se esqueceu que tudo é no tempo de Deus Primeiro e segundo dia, tudo normal por ali Mas no terceiro algo aconteceu Sepulcro aberto, tumba vazia Maria pergunta cadê meu Jesus? Barulho de choro, mas é de alegria Jesus está vivo, vazia, está a cruz Eu do lado Eu do lado